Vamos que vamos, porque começa mais um episódio do campeonato do novo Pro Evolution Soccer 2015. Aqui no Mix Diário, sim, nós temos a força. Aliás, nós temos o Lucas do Fresno, Projota, MC Gui e G do NX Zero. Tá muito divertido isso. Você não pode perder. Aliás, você não pode perder essa galera jogando o PES 2015, que foi eleito o melhor game de esportes do ano. O Pro Evolution Soccer 2015 é o único jogo, minha gente, com 21 times brasileiros. Já começa por aí, isso é incrível. 21 times brasileiros. Você pode jogar com o seu time do coração. E durante essa semana, você acompanha esse grande torneio aqui no Mix Diário. E no episódio de hoje, a gente vai ver a grande final do campeonato. Então, atenção, Gnáticas. Quem vai vencer? Gnáticas ou Projoteiras, as mina dos Projota lá? Vai descobrir agora. Vamos lá, faça suas apostas lá no Twitter. E agora, senhoras e senhores, eu sei que o seu coração está batendo muito forte neste momento, porque sim, nós temos eles disputando a grande final do campeonato do PES 2015. Os times, elencos e táticas do PES 2015 são atualizados semanalmente. E aí, Gabigol, você que fez o gol pra mim aqui, moleque. Já acabou, já? Aê! Olha que loucura, todo mundo ficou parabenizando o grande vencedor do campeonato PES 2015. Projota é o campeão e amanhã tem a grande premiação do campeonato Pro Evolution Soccer 2015. Sim, nós temos a força, olha só, Projota foi o grande campeão. Gente, eu disse uma coisa no começo, no primeiro dia do campeonato, eu vou repetir agora. O Projota é o cara mais determinado que eu já vi na minha vida jogando videogame. Ele não, meu, ele manda muito bem, treinou, foi lá, jogou o PES 2015, um dia antes e tudo mais. Mandou muito. E, ó, lembrando que amanhã, então, você não pode perder o último episódio dessa saga toda do campeonato PES 2015, tá bom, minha gente? Amanhã temos o último episódio que vai ser a grande premiação. Vamos entregar pro primeiro lugar Projota, segundo lugar MC Gui, depois tem o terceiro lugar que foi o Lucas e em último lugar ficou ele, o G Rocha. Lembrando que o PES 2015, né, o Pro Evolution Soccer 2015, tá disponível pra todas as plataformas. Aí você pode conferir o jogo no Xbox One, Xbox 360, no PlayStation 3 e também no PlayStation 4. Fique à vontade pra jogar.